Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou, um novo sol, clareando com seus raios verde e branco, encantando o país do futebol. Palco de artistas, jogadores, de um passado sem igual, da arte, de teus grandes valores, o teu nome pelo mundo vai brilhar. Coritiba, Coritiba, campeão do Paraná. Tua camisa ao viver que, com orgulho para sempre hei de amar. Jogando pelos campos brasileiros, despertando na torcida a emoção, Coritiba, campeão do povo, alegria do meu coração. Coxa, coxa, é garra, é força, é tradição. Coxa, coxa, explode o coração. Coxa, coxa, é garra, é força, é tradição. Coxa, coxa, explode o coração. Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou, um novo sol, Glareando com seus raios verde e branco, encantando o país do futebol. Povo de artistas, jogadores, de um passado sem igual, da arte, de teus grandes valores, o teu nome pelo mundo vai brilhar. Coritiba, Coritiba, campeão do Paraná. Tua camisa ao viver que, com orgulho para sempre hei de amar. Jogando pelos campos brasileiros, despertando na torcida a emoção, Coritiba, campeão do Paraná.